Olha só, nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar, 9º Batalhão, aqui de Breves, que atende também a região, justamente para falar desse trabalho. Aqui na região do Marajó, a Polícia Militar tem intensificado esse sistema de busca, de abordagem, também identificando veículos com procedência duvidosa e que muitas vezes é utilizado para a prática, inclusive, de outros crimes como assaltos aqui na cidade, como é o carro de motocicletas. Nesse caso específico, foi um carro que foi recuperado. Aqui do meu lado, o Tenente Lopes vai nos dar mais informações. Lopes, a gente sabe que esse serviço foi realizado justamente graças a um novo sistema de monitoramento que vocês estão usando, que vai auxiliar muito o trabalho da Polícia Militar. Isso, exatamente. Bom dia, Marlon. As nossas guarnições receberam informações do nosso centro de monitoramento, através das câmeras que foram instaladas aqui no nosso município, que identificou a placa de um veículo, um Toyota Preto, que, segundo o nosso sistema, foi verificado que ele tinha registro de furto. Foi repassada as informações para as nossas guarnições. As nossas guarnições começaram as diligências com o objetivo de encontrar esse veículo. O veículo foi encontrado e realmente foi constatado que o mesmo era de procedência ilícita. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para que fosse lavrado o procedimento cabível. Lopes, antes desse sistema de monitoramento, o trabalho de vocês era feito de um a um, né? O sistema de monitoramento tem lá alguns sensores nas câmeras que vão identificando as placas. Isso. Nesse sistema, ele veio para facilitar o serviço policial. Essas câmeras, elas fazem o registro da placa dos veículos que passam pelas câmeras. O sistema, ele identifica, ele verifica se há algum tipo de registro, algum tipo de roubo ou furto de registro naquela placa. E ele repassa para os policiais militares. Mas antes, mesmo desse sistema ser instalado, os policiais militares já faziam já essa averiguação no sistema para averiguar, caso fosse constatado, seriam encaminhados também para a Delegacia. Há pessoas que, de repente, tiverem o seu veículo furtado. Vocês recomendam um registro do boletim de ocorrência para chegar essa informação para vocês? Isso, exatamente. Na verdade, o nosso sistema é alimentado através dos boletins de ocorrência. Se o cidadão, ele teve seu veículo furtado ou roubado, é de crucial importância que ele faça o registro do boletim de ocorrência. Porque é através desse registro que a Polícia Civil irá encaminhar o órgão competente, que irá fazer a alimentação desse sistema para que a gente possa facilitar o trabalho policial de identificar esses veículos de procedência ilícita. Certo. A gente vai continuar acompanhando o trabalho da Polícia Militar, que, inclusive, nesse momento está em rondas pela cidade, já fazendo abordagem desse trabalho de enfrentamento à criminalidade aqui no nosso município. Obrigado.